SANTOBE, por onde eu começo? Kage ni shisomi, kage wo karumi BAM BAM! VÁ! ADE! Inversão de fintios, vermelho Agora, passamos o ojo ADE! ALEJ! 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 XOUA DEVE ESTAR NÃO É Azul Reversão de feitiço Azul Reversão de feitiço Azul Reversão de feitiço Round 2 Vamos brincar um pouquinho Reversão de feitiço Vermelho Provisão Reversão de feitiço Azul Reversão de feitiço Vermelho Reversão de feitiço Reversão de feitiço Round 3 Fight! Reversão de feitiço Vermelho ��세요 radem Reversão de feitiço recherche Reversão de feitiço Vacilismo MUM Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?